Eu quis fazer um frego contigo Mas tem sua lembrança e vai em minha mente Um frego não vai, um bloco não sai Saudade não me beija em paz Um frego em pão menor Você leva na toleira e toca o coração Amei na parte da feira Eu vim te esquecer, mas sem perceber Saudade, amei em você Não é que eu vim lá no passado Não é que eu seja escravo da solidão Sei lá se a vida vai me devolver A vida que eu leva pra você Não é que eu vim lá no passado Não é que eu seja escravo da solidão Sei lá se a vida vai me devolver A vida que eu leva pra você Sei lá se a vida vai me devolver Sei lá se a vida vai me devolver Bela é toda a natureza Bela é tudo que é belo O sorriso da que dança O peso de uma rosta O que fica na lembrança Bela é ver o passarinho Vida em busca do seu ninho Todo mundo se amando Com amor e com carinho O sorriso do jovem e do amor O sorriso do jovem e do amor E a vida que eu me deram E você vai me devolver É eu entrei meu gather E você vai me dar T collo jovem e do amor Também abriu mais vergo fo repeat O sorriso do jovem e do amor Aplausos 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 Música 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 Música